o salve salve pessoal hoje eu vim aqui na rodoviária de jacarei e trolamos né trolamos aí um amigo que por causa dessa dessa placa deu muita bronca ficou muito bravo porque eu falei que estacionar vou estacionar vou estacionar vou estacionar e né o que que mais incomodou ele achando que eu tava com carro só que aqui é a nossa parceira super bicicleta e tomei muita bronca por causa dessa placa muita bronca mesmo mas valeu a pena a diversão né pessoal estamos aqui maravilhosa a rodoviária de jacarei muito limpa um exemplo aí e curtindo com vocês ver esse vídeo aí com a trollagem muito sacanagem da minha parte mas que valeu a pena né e a gente vai gerar mais conteúdo para vocês aí sem prejudicar ninguém mas dando muita risada tomei muita bronca bronca mesmo mas sem problema tá aí a menina nossa parceira nas filmagens aí tá aqui né esse lugar é maravilhoso muito bem conceituado aí que a rodoviária de jacarei lugar simplesmente sensacional muito limpa um exemplo aí para todas as rodoviárias e todas as cidades é um ótimo estacionamento para todos verem aí conosco aí está meio escuro mas vale a pena e com isso aí fazendo esse vídeo para vocês né mostrando novamente aí que a nossa super parceira está ali descansando um pouco agora a gente vai pra um outro local pessoal vamos no supermercado buscar nossa janta e ela sempre nos auxiliando aí né ela teve esse upgrade a pouco tempo aí né recebeu freios a disco um super pneu de competição caríssimo e agora vamos fazer um upgrade um upgrade também de alto nível para roda traseira que vai receber também o disco e pinça para maior performance no seu rendimento de freios ok pessoal fez então mais um vídeo feita aí uma perfeita trollagem né disse ao amigo que ia estacionar estacionar não queria saber mas deu tudo certo encerrando aqui o vídeo com vocês e espero demorar não se esqueça de dar um like para gente e também inscrever no nosso canal corinthias paulista futebol raça valeu até mais pessoal fui e aí tchau 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 Obrigado.